Torcedores, seja muito bem-vindo ao canal Verdão Mozuka. Já chega nesse vídeo deixando seu like, se você ainda não for inscrito, inscreva-se e também ative as notificações. E antes de começar a falar as notícias para vocês, também quero falar sobre o app OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, baixe você também. Você pode assistir o campeonato alemão e o campeonato francês Venemar PSG de graça com o aplicativo OneFootball. É só entrar aqui no primeiro link na descrição, baixar e instalar em seu smartphone, o aplicativo é muito bom. Também veja o novo estilo de vídeo que eu estou trazendo para vocês lá no canal Mozuka. Vou deixar algumas sugestões nos cards, na descrição, conto com a sua participação lá também. E agora vamos ver mais algumas atualizações, mais algumas novidades do Palmeiras. E o Verdão que segue a preparação para buscar mais um título, buscar a Recopa. Agora o segundo jogo, o Palmeiras que deve ganhar um reforço no ataque, Luiz Adriano, e agora deve jogar, deve estar à disposição do treinador Abel Ferreira para esta partida. O Palmeiras que está buscando mais um título e também vai contar com o Rafael Veiga, que vem jogando muito bem, fez uma grande partida e tem uma grande evolução. Rafael Veiga que vem conseguindo marcar bastante gols e vem sendo um jogador bastante importante para o Palmeiras. E na minha opinião, sim, ele pode fazer a diferença neste jogo, assim como o Luiz Adriano também. Pode ajudar o Palmeiras a buscar mais um título e é isso que eu queria destacar para vocês. A preparação do Verdão para a Recopa e assim buscar mais um título agora na temporada com o treinador Abel Ferreira. E mais informações e detalhes sobre contratações, até agora nada certo, nem a contratação do jogador Ademir do América Mineiro e nenhum outro atacante a pedido do treinador Abel Ferreira. A diretoria que continua trabalhando, mas também não falou nada sobre quais jogadores o Palmeiras estaria de olho e poderia tentar as negociações. Também não falou nada sobre nenhuma negociação em andamento e são essas algumas atualizações do mercado da bola. Já a situação do jogador Dudu, o time Aldo Raio do Cartar ainda assim pode contratar o atleta, mas também não falou nada o time que deve confirmar a compra do jogador em definitivo por mais ou menos 6 milhões de euros e com isso Dudu não deve voltar para o Palmeiras. O próprio jogador falou que gostaria de continuar na equipe e são essas algumas atualizações do mercado da bola. Assim que tiver mais novidades e informações, eu vou atualizando vocês nos próximos vídeos. Se ainda não deixou, deixe seu like, inscreva-se aqui em nosso canal e também me siga nas minhas redes sociais e veja o novo estilo de vídeo que eu estou trazendo para vocês lá no canal Mozuka. Conto com a sua participação lá também e até o próximo vídeo. Com mais informações, atualizações do Palmeiras.